Esta é a primeira vez que o artista plástico e arquiteto expõe suas obras no Brasil. O catarinense natural de Tubarão morou 14 anos no exterior e enumera exposições realizadas em diversos países, como Portugal, Espanha, Itália, França, Emirados Árabes e África do Sul. O artista destaca que seu trabalho reúne arte abstrata e expressões faciais. As técnicas empregadas nos quadros incluem pincel, espatulado e massa de carapas. Uma massa que descobri em Portugal, que ela é maleável, então fica muito bem na tela e dura o resto da vida. E o espatulado, o óleo sob tela, o acrílico, as pinceladas, rolo, vai spray, vai tudo, é conforme a minha coleção. Legenda Adriana Zanotto